Bom, Gilberto, em 74, além dos vistas de jogadores, era o ano da Copa do Mundo, da Alemanha. E parece que você era um dos inscritos também para essa Copa, né? O que aconteceu para você não ter ido para esse mundial, Gilberto? Bem, realmente, em 74 eu estava numa fase fantástica, eu vinha jogando todas as partidas, inclusive eu acho que eu bati um recorde, não sei ainda se foi ultrapassado, eu joguei 73 partidas, ou 78, não me recordo certo, mas foi 70 e poucas partidas seguidas, sem ser substituído, sem ser expulso, jogando uns 90 minutos. E nessa época o Pelé me indicou, falou que o lateral que deveria ir para a seleção brasileira deveria ser o Gilberto, o Gilberto sorriu. E eu acabei sendo realmente convocado, e foi uma festa muito grande no clube, eu lembro, mas na hora da apresentação houve uma mudança radical e a minha participação na seleção se resumiu a ficar na lista dos 40. Foi uma decepção muito grande, porque eu vinha muito bem e acho que realmente eu merecia aquela oportunidade, e não aconteceu, eu fiquei na lista dos 40 e é uma situação horrível, porque você sempre espera que algo aconteça, para que você seja incluído entre os 25, ou 22, ou 24, que será que estão fazendo parte da seleção. E fiquei desgostoso a partir daquele momento em termos de seleção e também não tive mais oportunidades dentro da seleção brasileira. Na seleção paulista eu sempre era convocado, eu sempre era titular, mas em seleções brasileiras, depois de 70 eu não tive mais oportunidade. Em 74, melhor dizendo. Bom, Gilberto, depois de 74, você ainda ganhou mais um título pelo São Paulo, o Camargo Paulista de 75, e surgindo agora uma outra geração de São Paulo, com o Sérgio Mchulapa, o tão famoso Muricy Ravalha. Fale sobre esse título de 75, Gilberto. Bom, então, em 75, o nosso treinador era o senhor José Poi, ele assumiu o São Paulo com uma determinação de fazer uma renovação, e realmente foi feita essa renovação, e remanescentes ficaram poucos jogadores, como eu, o Pedro, o Pedro ficou também, eu acho que, se não me engano, o teto também ficou pouco, e montou-se lá um time renovado, né, com Paranhos, Arlindo, eu, Chicão, José Carlos, Pedro Rocha jogava perto, o Muricy, né, Serginho Chulapa, e esse time realmente foi um time que ficou ganhou 30 e poucas partidas sem perder, e conseguiu ali o campeonato de 75, né, e não foi um time bom, e teve grandes jogadores também, como você viu, né, e hoje tem aí, né, o nosso Muricy, fazendo parte desse, desse grande meio aí, de técnicos topos do futebol brasileiro. Bom, Gilberto, aí você continuou atuando mais dois anos pelo São Paulo, né, jogando bem como lateral esquerdo, houve algum lateral que você tenha, que tenha te influenciado no seu estilo de jogo, algum lateral que você admirava mais? Não, até a minha fixação como lateral esquerdo foi por acaso. Eu, eu jogava mesmo aqui, a gente jogava, eu jogava de lateral direito, na base, é, eu era lateral direito. No dia que eu fui fazer um teste, por isso que a gente sempre comentava, você tem que estar no lugar certo e na hora certa. No dia que eu fui, a primeira vez eu fui apresentado para o Poi, ele perguntou quem era lateral direito. Eu levantei a mão. Como já tinha lateral direito, ele falou, negão, joga lá do lado esquerdo. Eu fui do lado esquerdo, eu fiz dois treinos de lateral, treinei numa terça e numa quinta. E no sábado, ele já me convocou para um jogo abistoso, nunca me esqueço, no Jardim Rochidale, em Osasco. Então, ali foi o meu primeiro jogo, ainda eu joguei no infantil, não, era juvenil, né? Eu joguei no juvenil e fiquei na reserva dos júniors, já. Então, dali a minha carreira decolou como da lateral esquerda. Eu tive uma adaptação perfeita, né? Tinha no início uma dificuldade de usar a perna esquerda, mas com uma série de treinamentos, eu passei a usar naturalmente a perna esquerda. e não tive, assim, uma influência, né? da lateral, de um lateral. A minha fixação como lateral esquerda foi puramente casual. Precisou naquela posição, no dia que eu fui fazer um teste, dei sorte e, dali, eu acho que Deus me iluminou e falou, não, você vai ficar como lateral esquerda. E fiquei. E deu certo. Deu certo. Grande verdade. Bom, Gilberto, você é 17, pouco antes do Brasileiro que o São Paulo construiu, você foi contratado e pode ouvir tanto de futebol clube? É, antes houve, assim, um certo comentário que eu poderia ser transferido para o Palmeiras, né? Mas continuamos no Santos, sem confusão nenhuma, jogando, continuamos no São Paulo, melhor dizendo. Só que, quando veio o seu Minelli, ele me colocou para o lado direito. E eu disputei aquele campeonato de 77 pelo lado direito. No final desse campeonato paulista, o presidente me chamou e falou que tinha uma proposta do Santos. Perguntou se eu queria ir. Ele falou, você só vai nós só vamos concretizar a negociação se você quiser. Aí, era eu e o Nelcio Batista. Aí, nós conversamos, né? E achamos melhor ir para o Santos porque uma vez que o o Nelson era o lateral direito e eu era o lateral esquerdo e fui para a lateral direita, o seu Minelli, eu acho que ele não tinha muito interesse em contar com o nosso. Tanto que o presidente chamou para ver se eu queria ir ou não para o Santos. Aí, nós fomos e nos demos muito bem no Santos também. Eu e o Nelson Batista, que hoje é um treinador famoso aí, inclusive, no momento, se encontra no Japão. e aí, nós fomos muito bem. E aí, nós vamos.